E aí, tá começando mais um Sem Noção Mano, no vídeo de hoje eu decidi sentar aqui na minha cama É, pelo menos eu acho que isso aqui é uma cama, né Decidi sentar aqui, eu já disse isso Decidi vir aqui falar pra vocês algumas coisas, alguns fatos que aconteceram assim na minha infância Vé, eu lembro que quando eu era pequeno era massa, véi Porque tipo, minha mãe, ela sempre quando chegava no final do ano, quando ia entregar as provas Ela sempre me enganava, tá ligado E aí mãe, eu passei nas provas, não sei o que, como é que foi isso aí Eu passei nas provas, aí minha mãe sempre chegava pra mim e falava Passou não, Thiago, passou não, eu reprovasse e tal Aí realmente eu sentia, tá ligado, eu ficava triste pra caralho Só que tipo, era mentira dela, tá ligado, na verdade tinha passado E aí depois que ela contava a verdade, eu ficava feliz Aí eu nunca tinha reprovado na minha vida Quando eu era pequeno, eu costumava jogar banco imobiliário Jogo da vida, deixa eu ver outro jogo aqui Amarelinha, boy E nesse dia a gente tava jogando banco imobiliário embaixo do prédio Eu e meus três amigos assim, tá ligado Só conversando mesmo, jogando banco imobiliário Jogando banco imobiliário lá de boa Aí chega minha mãe, né Aí isso foi num ano que eu nunca tinha reprovado na minha vida Aí minha mãe chegou e tal, disse que eu não passei Eu fiquei triste pra caralho Aí depois ela falou que eu passei, né Eu mantei, mãe, eu tô orgulhoso de mim Eu tava no chão, véi, do prédio Eu saí, eu me levantei correndo E dei um pulo na piscina, um mortal na piscina Com roupa e tudo, véi Até hoje tem gente que me chama aqui no prédio Menino que se jogou na piscina porque passou de ano É foda, véi, é foda Aí no outro ano, aconteceu a mesma cena Foi quase um déjà vu Só que aí foi no ano que eu reaprovei, boy Aí fudeu Porque eu tava lá de boa jogando banco imobiliário embaixo do prédio e tal Seu que, tá com espirralado, outros condominozinhos eu já tenho construído Aí eu de boa lá, né, de boinha e pá Aí chega a manhinha Então, meu filho, você não passou, não Aí eu, porra, você quer mentira, mãe Você quer mentira, eu passei Eu tô ligado que eu passei Não era mentira, não, boy Era mentira, não Aí eu realmente reaprovei de ano, tá ligado Nesse dia aí, foi foda, véi E aí eu não corri pra piscina Não pulei, não fiz nada, véi Eu fui pra casa mesmo, chorar Meu pai tirou um mês de Xbox, meu Naquela época, 2010, eu acho 2010, boy 2010 o Xbox era tipo, oh, ha Era tipo, era foda pra cara Era foda Aí você ter acabado de comprar o videogame, doido Eu ter nem jogado um mês Aí você reprova de ano E fica um mês sem jogar de castigo, é foda Aí eu nunca mais reaprovei de ano depois disso Eu lembro também que quando eu tava na escola, véi Era uma resenha do caralho Por exemplo, pra afilar nas provas Filar nas provas Era uma coisa muito doida Eu tinha várias técnicas com meus amigos, assim, tá ligado De como a gente ia afilar nas provas pra se dar bem Pra o professor não pegar a gente A primeira estratégia que eu fazia com meus amigos era essa Sentava eu e meu melhor amigo Ou sentava na cadeira de trás e ele nada a frente Aí beleza Aí pra gente se identificar, eu vou fazer o seguinte Por exemplo, se eu quisesse uma questão, por exemplo Dava quantidade de batidas Tipo toquezinho na cadeira dele, equivalente à questão Por exemplo, fazia três Dava três chutinhos na cadeira dele Tá, tá, tá Questão três Aí ele ia e devolvia Batendo com o cotovelo aqui na cadeira Tá, tá, tá Letra C Três vezes E assim a gente filava Tinha outra que era muito arriscada Que a gente tinha que ficar se olhando Se o professor olhasse, véi Fudeu Porque a gente olhava um pro outro Aí dizia o número da questão Três Pronto Aí o cara que Aí o cara que recebeu Ia fazer com gestos Qual era a letra certa Lembrando, todas as provas Têm que ser de múltipla escolha Pra afilar desse jeito Aí, por exemplo C Letra C Ele tocava no cabelo D Ele tocava no dente Se fosse letra B Ele tocava na boca E se fosse letra Não, se letra A Eu não lembro não Eu acho que fazia assim Ó o A, boy Filar era coisa de louco, véi Filar era coisa de louco Mas eu fazia muito bem Eu fazia muito bem E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o teu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal aí Pra não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente Minhas redes sociais estão aparecendo aqui Pra vocês me seguirem lá, beleza? E também não esquece de ir no meu canal hoje Que vai estar aparecendo ali, ó Vai lá no meu canal hoje Que é muito bom também É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Falando Tchau 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 Tchau